Oi, pessoal, bem-vindos ao Endopla com Consulta. Meu nome é Lucas Leite e hoje eu tô com a Leandra Pereira pra falar sobre paradiplomacia eiférica. É, você vai entender do que a gente tá falando. Segurei um minutinho. Mas aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais. Nós também temos dois programas de apadrinhamento, pelo PicPay e pelo Catarse. Se você não pode nos ajudar via apadrinhamento, não tem problema. Compartilha esse vídeo com todo mundo, manda pro seu grupo da sala, pra família, pra quem você acha que gosta desse tipo de conteúdo. A gente já vai ficar muito feliz. Leandra, bem-vinda ao Endopla com Consulta. Eu sigo você no Twitter e gosto muito das suas postagens. Acho super interessante o que você fala sobre paradiplomacia periférica, ou seja, pra pensar em outros locais, né? De outras formas a paradiplomacia, que é um tema que ganhou muita importância nesses últimos anos, em especial por causa da Covid. Então, por favor, antes da gente conversar sobre o assunto, estou presente e conta um pouquinho mais sobre você. Olá, tudo bem, pessoal? Muito obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui contigo falando sobre o tema de pesquisa. Me chamo Leandra, sou graduada em Relações Internacionais pela Universidade Federal da Paraíba. Atualmente sou mestranda do Programa de Relações Internacionais da Universidade Estadual da Paraíba, ambas localizadas em João Pessoa. E estou desde 2016, basicamente, desde o meu primeiro projeto de iniciação científica, falando e pesquisando sobre paradiplomacia, especificamente no Nordeste brasileiro, e também um pouquinho sobre o Norte, e aí tentando configurar como que funciona a paradiplomacia nesses ambientes periféricos do Brasil. E espero que a gente possa construir hoje um diálogo legal, e espero também as reflexões que esse vídeo pode trazer. Sem dúvida, já fiquei super interessado. Eu sei pouco do tema da paradiplomacia, eu confesso. O que eu sei mais é acompanhando justamente pesquisadores como você, que colocam, publicamente divulgam conhecimento científico gratuito pela internet. Então a gente faz uma questão muito grande de chamar pesquisadores como vocês. E eu acho que é legal o que você já trouxe aqui da questão da diferença, né? Quando a gente fala de paradiplomacia, paradiplomacia periférica. Contextualiza para a gente um pouquinho de que a gente está falando nesse sentido. Certo. Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender antes de chegarmos na parte do que é uma paradiplomacia num ambiente periférico, é entender o que seria a paradiplomacia, né? Em linhas gerais, a paradiplomacia, ela funciona como uma comunicação política. Uma comunicação política em que atores subnacionais, e quem é que são esses atores, né? São regiões, municípios, estados, províncias, departamentos, flânderes, cantões e por aí vai. São esses atores que estão tentando, de alguma forma, alcançar benefícios econômicos, culturais, políticos, ou quaisquer outros benefícios que remetem à realidade local, e que toda essa ação é voltada por um núcleo de ações que são autossustentadas num contato internacional. Ou seja, esses governos subnacionais acabam gerando contratos, contatos internacionais com organismos não governamentais ou governamentais, públicos, privados, no estrangeiro, né? Então, é basicamente um grande pulo da paradiplomacia, ela vem como um grande motor de desenvolvimento local, social e cultural, né? Então, por que os governos subnacionais acabam se internacionalizando? Existem algumas premissas na literatura especializada que acabam sendo um enfoque desses organismos a buscarem se conversar com outros organismos internacionais. A primeira premissa é a econômica, como eu bem já mencionei, cultural e política, mas como é que isso se remete na prática, né? Na atração de investimento estrangeiro, nos processos de cooperação financeira entre organismos subnacionais e organismos públicos ou privados de outros países, órgãos multilaterais, promoção de exportação de produto local, atração de turismo, reforço de infraestrutura local, de meios de comunicação, de transporte, saúde, desemprego, meio ambiente, existe uma grande pauta sobre paradiplomacia no meio ambiente, transferência de tecnologia com cooperação técnica, fortalecimento de língua local, da religião, dos costumes, o que mais? Comércio internacional também são utilizados, consórcios internacionais também são utilizados para projetar e exportar a produção cultural das regiões, né? Através de intercâmbio cultural com escolas, universidades, intercâmbio cultural também artístico. Outro exemplo muito importante que vem crescendo é como que as organizações governamentais locais acabam, e também não governamentais, acabam conversando com outros atores no exterior para realizar atividades de educação indígena, que promovam os interesses nacionais e cultural das comunidades, enfim. Então, outro ponto principal, falando em termos de motivações que fazem com que a paradiplomacia aconteça, é muito do prestígio internacional, né? E quando a gente está falando de prestígio internacional, a gente está falando sobre os interesses políticos, os interesses pessoais, a trajetória acadêmica, a trajetória político-partidária dos determinados líderes locais, né? Dos governadores e dos prefeitos, que podem chegar até a colaborar como ponto de pressão na formulação de política pública, e também podem colaborar na internacionalização dessas políticas públicas, né? E também da política externa. Então, esses são os pontos-chave para a gente entender como que a paradiplomacia está em grande escadinha de só subindo, só sucesso em alguns momentos. E essas motivações, elas acabam se expressando na participação desses líderes locais em missões governamentais, no exterior, em exposições, em feiras, a construção de escritórios de representação, o estabelecimento de zonas comerciais, a oferta de incentivos a investidores, a incentivo de agricultores médios e pequenos agricultores poderem atingir empresários estrangeiros com seus produtos, o emanamento de regiões e por aí vai, né? Então, é uma grande atividade que tem se sobressaído. E aí, entendido um pouco o que funciona em termos de paradiplomacia, né? Em termos gerais, a gente precisa dar uma olhada como que funciona a paradiplomacia no Brasil. O que é que o país tem de dimensão em termos de paradiplomacia? A primeira coisa que a gente precisa entender é que a paradiplomacia no Brasil, ela ganha força a partir da proclamação da Constituição Federal de 1988, né? A gente está num período de redemocratização, um período pós-ditadura militar. E no âmbito internacional, a gente está num âmbito em que os países estavam se reestruturando, desde a queda do Muro de Berlim, desde o pós-Guerra Fria, das crises do petróleo, das crises do petróleo na década de 70. Então, estávamos nos regulando a uma liberalização de mercado, democratização, tendo como fatores condicionantes a própria globalização, a própria integração regional, né? E o próprio institucionalismo, né? Novos atores surgindo no sistema internacional para pôr um pouco de contraponto à própria imagem do Estado-nação. Então, naquele momento, no Brasil, os Estados e municípios passam a ocupar o mesmo espaço na esfera doméstica, né? O que lhes acaba garantindo a execução das suas atividades de maneira autônoma, né? E para alguns autores da literatura especializada de paradiplomacia brasileira, isso foi um grande ponto de restauração do próprio federalismo, né? Ou seja, o que antes era da alçada das regiões e das cidades, né? Dos municípios e dos estados, como os encargos sociais, questões sobre educação, sobre saúde, atinge um novo nível por conta da abertura econômica, né? Então, esses atores, eles passam a ter implicações diretas nos mercados globais, né? E nesse momento, a paradiplomacia simboliza uma reconfiguração da realidade local brasileira e também do status que essas unidades federais acabam tendo na própria região e também como que essas unidades federais acabam indo em busca do desenvolvimento de suas capacidades e como que todo esse fenômeno, toda essa arquitetura acaba se projetando também como uma forma de que haja um fortalecimento da coordenação intergovernamental, ou seja, de uma relação de unidades federadas de uma maneira coordenativa em relação às diretivas do próprio Estado, do próprio governo federal. Então, a gente precisa se perguntar, tendo um pouco desse contexto, mas o que, de fato, isso significou, né? A primeira coisa é entender que as competências constitucionais, na verdade, quando a gente olha para a Constituição Federal, elas não são as mesmas, né? De acordo com, por exemplo, o artigo 43 da Constituição, é exclusividade da União o quê, né? É resolver tratados, acordos ou atos internacionais e na alçada das unidades federadas, isso não está muito no registro, né? Mas o que é que, de fato, isso significa, né? Isso significa que entender que quando a gente olha para a Constituição Federal, as competências constitucionais, elas não são as mesmas. Isso é fato. Estamos num sistema federalista que ainda assim é centralizado de alguma forma, né? Então, de acordo com o artigo 48 da Constituição, é notório e é exclusividade da própria União tratar com acordos internacionais com atores internacionais, né? E por esse motivo, as ações paradiplomáticas, as ações paradiplomáticas dos entes subnacionais, elas ocorrem sob aval do Senado Federal e do Ministério das Relações Exteriores. E apesar desse embargo, a gente que pesquisa sobre o tema entende que ao administrarem as suas receitas, despesas públicas, cuidar da saúde, do meio ambiente, de proteger obras e outros bens de valor, ou seja, bens de valor histórico, de promover programa de construção, enfim, tudo que está no artigo 23 da Constituição, por exemplo, faz com que os estados e municípios se motivem a buscar recursos financeiros no país para contribuir de forma positiva para a sua localidade, porque muitas vezes o próprio governo central não consegue suprir essas necessidades dessas administrações locais, né? Então, acaba que o desenvolvimento dessas ações paradiplomáticas, elas são um reforço a mais. eu diria, né? Então, a abertura de organismos voltados para a administração das relações internacionais começa a se tornar uma coisa corriqueira na década de 90. Os exemplos que a gente tem de mais êxito é o Rio de Janeiro e o Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro por conta da presença do Leonel Brizola, ex-governador, que passou grande parte do exílio na Europa, então ele teve um pouco de contato com o ambiente internacional e trouxe para o Rio de Janeiro a ideia de colocar uma Secretaria de Relações Internacionais, assim como no Rio Grande do Sul, onde a gente tem o ex-governador Pedro Simão, que também tinha um grande contato com os assuntos de integração latino-americana, então tudo a gente vem vendo estados e municípios também tentando se articularem em prol também de crises econômicas, de crises causadas pelo próprio governo federal e por aí vai. Então, é como o período do governo do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso na década de 90, de 1995, que a paradiplomacia começa a aprofundar institucionalmente, uma vez que esses escritórios começam a ser criados para haver uma certa articulação desses entes subnacionais. A tomada de consciência dos líderes acaba resultando num novo tipo de rumo da política externa brasileira, um rumo até mais reativo. E, num primeiro momento, pela primeira vez, em 1999, ao tomar posse do Ministério das Relações Exteriores, o ex-diplomato Lampré, ele acaba discursando sobre a importância que governos subnacionais, que prefeitos e governadores tinham naquele momento de falar sobre paradiplomacia e sobre falar sobre política externa. E ele até, nos seus escritos, ele até deixa claro o quão isso mostrava que o federalismo tem características tão completas, mas, ao mesmo tempo, tão complexas. Ele até menciona, e eu acho importante a gente falar sobre isso, ele fala que os estados e até os municípios, eles têm uma agenda internacional cada vez maior e que deve ser acrescentada à agenda externa da União, que é, em última análise, responsável pelas relações internacionais. E aí é importante também a gente ter em mente que ao passo que esse foi um grande momento para a diplomacia brasileira, de institucionalização, também, essa própria fala do Lampré, ela acaba significando também um pouco de segurar as rédeas, um pouco de controle do próprio governo federal. Nesse momento em que as coisas começam a se institucionalizar de uma maneira mais, um pouco mais fluida, a ficar normal no Brasil esse tipo de atividade, a entrada de organismos multilaterais como do Banco Interno Americano de Desenvolvimento, do Banco Mundial, acaba se intensificando. E o governo federal até tentou, na época, trazer um tom de uma diplomacia federativa, ao invés de falar sobre relações internacionais de governos subnacionais, ou então até mesmo de tratar como paradiplomacia. É tanto que nesse período em que a paradiplomacia, todos esses projetos, eles acabam entrando em ebulição, o próprio Fernando Henrique Cardoso, ele discursa sobre o termo e se refere ao fenômeno da paradiplomacia como a diplomacia federativa. Então, daí a gente já tem um certo tipo também, um certo mecanismo do próprio governo federal de monitorar a prática internacional dos governos subnacionais e também de controlar um pouco isso. Apesar de que há um afrouxamento com a institucionalização, há também um certo tipo de controle que fica muito visível quando o FHC ele acaba instituindo a assessoria de relações federativas em 1997 e essa assessoria ela serve basicamente como uma efetivação da descentralização internacional desses respectivos entes e essa assessoria serve também para trabalhar ao lado da Agência Brasileira de Cooperação, a ABC, que passa de alguma forma a realizar um trabalho de conectar os governos subnacionais brasileiros com as parcerias e com os projetos que o próprio Estado tinha relação. A ABC vale esclarecer que ela não funciona como um órgão somente para governos subnacionais, mas ela funciona em prol de paradiplomacia como um órgão que acaba dando apoio técnico e apoio de expertise na prática e nas ações paradiplomáticas no fechamento de acordos de cooperação seja financeira ou técnica. Então, apesar desses grandes exemplos, é importante ainda ter em mente que essa aproximação do Estado brasileiro para com os entes subnacionais não se dá de uma maneira tão espontânea porque tem esse caráter de controle ainda e por mais que os processos de descentralização estivessem nessa ebulição que eu mencionei, tanto no Brasil como no mundo, a paradiplomacia e os primeiros estudos oficiais datam desde a década de 70 e 80, os países desenvolvidos estavam provando do primeiro gostinho desse fenômeno, mas países desenvolvidos já estavam há um tempo passando por outros processos paradiplomáticos, no Brasil houve grande parte do interesse do MRE e ainda resiste também de controlar essa atuação internacional, é tanto que tem alguns registros de alguns diplomatas, por exemplo, o mais que mais sai nos estudos de paradiplomacia no Brasil é o da diplomata Maria Abril em 1997, que ela acaba mencionando que era querendo ou não um cenário de insegurança, ou seja, uma vez que havia um aumento de prefeitos e de governadores circulando internacionalmente, havia um grande medo do próprio governo federal de prejudicar os princípios diretores da política externa brasileira, então, para isso, o que acontece? Outros mecanismos do próprio governo federal também são utilizados para tentar monitorar mais ainda e controlar mais ainda essa prática, que aí é a abertura de escritórios, regionais representantes do MRE que foram implementados em alguns estados, como, por exemplo, Recife, Bahia, Amazonas, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Primeiro, já para a gente entender um pouquinho sobre a paradiplomacia periférica, perceba que a criação desses escritórios em grande parcela está mais localizada no sul e no sudeste do que no norte e no nordeste, né? Então, ao passo que essa iniciativa, ela também serve para quebrar um pouco das barreiras longitudinais entre o próprio MRE e as unidades federadas, ela também serve para começar a mostrar um pouquinho de como que funciona a prática internacional dentro do Brasil, né? Como que domesticamente a gente se articula e como que isso vai refletir no âmbito internacional. e a própria arquitetura dessa assessoria de relações federativas, ela se representa por um instrumento de coordenação e de controle, né? A ideia era mesmo essa, que o MRE pudesse oferecer instrumentos necessários para garantir uma atuação internacional das unidades que não se precedesse, que não se procedesse de maneira discordante da União. E a gente sabe que falando um pouco da política externa do FHC, isso tudo provém de um comportamento de uma agenda de governo, né? Que além de funções garantidas pela Constituição, também orientava-se muito pelo grande poder de manobra que o FHC tinha, né? Então, a própria atuação brasileira nas relações internacionais na época era, era, se caracterizava por uma diplomacia presidencial, e acabava fazendo com que as ações internacionais dos governos subnacionais estivessem por parte do MRE ou da própria ABC. A coisa começa a se modificar. Ei, calma aí que essa é só a primeira parte. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, fala o que você mais gostou, continua com suas dúvidas. Quem sabe a gente no próximo vídeo já vai contemplar o que você colocar aí nos comentários. Segue a gente e a Leandra nas redes sociais e se você puder, apoia-nos via PicPay ou via Catarse. Calma que em breve tem a segunda parte falando do período mais recente no Brasil. É isso. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON e Legendas por TIAGO ANDERSON